Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pois comigo tudo ótimo! Hoje vamos aprender a fazer essa deliciosa feijoada com osso buco. Isso mesmo, osso buco e linguiça. Então, os pedaços da nossa carne estão aqui no meio e da nossa linguiça também. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e todas as notificações para receber o alerta dos nossos vídeos. Deixe um joinha, compartilhe, comente abaixo. Já conhecia feijoada com osso buco? Responda aí pra mim, né? E assista o nosso vídeo até o final. Bom, também vou dar umas dicas hoje pra gente não ficar com aquelas indesejáveis gases, né? Aquele estufamento e por isso muitas vezes nós deixamos de comer feijão. Mas hoje vamos acabar com isso. Então, sem mais demora, bora lá comigo! Os ingredientes da nossa feijoada bem diferente com osso buco são e sem pum, né? Como eu falei anteriormente. Aqui eu tenho duas xícaras de feijão, o feijão à escolha de vocês. Ele ficou de molho da noite anterior até hoje pela manhã, lavei bem e escorri a água. Por que que esse processo é importante? Porque a gente retira, né? Consegue quebrar aí umas partículas que nos ajudam a eliminar os famosos puns, né? Aquela distensão abdominal que ninguém merece após comer feijão. Mas tem mais uma dica aí. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo com dicas em relação a deixar o feijão de molho ou não. Eu sempre deixo de molho, escorro a água, lavo bem ou lavo bem antes, mas escorro a água. Então, duas xícaras de feijão que ficaram de molho. Aqui eu tenho 300 gramas de linguiça. Essa linguiça é mista, suína e bovina. Vocês podem utilizar 300 gramas de linguiça suína, a linguiça da preferência de vocês ou mesmo mista. Enfim, retirei a pele. Eu sempre retiro a pele, porque na pele da linguiça a gente acaba tocando muito. Então, é melhor tirar aquela pelezinha chatinha, porque não sabemos o que pode ter ali. Aqui eu tenho 3 osso buco. Isso mesmo. Vocês podem achar no açougue ou nos mercados, essa quantidade aqui. Aproximadamente 1 quilo. São osso bucos grandes, né? Eu paguei 10 reais. Mas em alguns lugares vocês podem pagar um pouco mais. Então, nós vamos utilizar 3 osso bucos. E tem uma parte desse processo que é bem importante para a nossa feijoada. Um filetezinho de óleo. Vocês podem utilizar óleo ou azeite. Meia cebola. Sal. A gosto. Aqui eu tenho 3. Esse aqui era um dente só. 3 dentes de alho grande. E suco de um limão. Isso mesmo, suco de um limão que nós vamos utilizar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora, será então, colocar o nosso feijão na panela. E o dobro da quantidade do feijão nós colocaremos de água. Aqui já está o nosso feijão. Coloquei a quantidade, né? O dobro de água. O que nós vamos fazer? Essa linguiça nós vamos reservar. Nós não vamos utilizar agora. Aqui, coloco o suco do meu limão. Então, isso mesmo, isso vai ajudar vocês também, para que vocês não tenham, então, aquele desconforto. Vou aquecer o meu filetezinho de óleo numa frigideira ou numa panela, né? Porque essa feijoada a gente começa de uma forma bem diferente. Eu já coloquei aqui na minha panela o filetezinho de óleo. Agora, o que nós faremos? Nós vamos... Tá? Está bem quente. Deixa um aquecer bem. Nós vamos colocar o nosso osso buco e dar uma boa dourada nos dois lados. Então, começamos dourando o nosso osso buco. Eu acabei de virar o nosso osso buco. Nesse momento, eu coloquei um pouco de sal. Então, nós queremos que ele fique, né? Bem fritinho, douradinho. Vou terminar do outro lado. E já retornamos para continuar o preparo desses ingredientes da nossa feijoada. Agora, eu vou colocar a cebola. Então, tenho meia cebola aqui ou uma cebola pequena. Colocar o nosso alho também. E uma das coisas que eu não falei que nós podemos colocar é o louro, né? Podemos colocar duas a três folhinhas de louro, para quem gosta de louro. Então, vamos deixar refogar esse alho com a cebola. Bem, se tiver muita gordura embaixo, vocês podem retirar. Mas, essa não é uma feijoada com poucas calorias. Aliás, nenhuma é. Vamos dar a nossa refogada aqui. E o que nós faremos agora? Vamos levar isso aqui junto com o feijão. Vamos colocar no feijão agora. Isso mesmo. Agora que nós vamos colocar e juntar isso aqui com o nosso feijão. Nós precisamos colocar o osso buco nesse momento aqui no feijão, porque senão ele não cozinha totalmente. Ele não fica mole, né? A carne bem macia da forma como a gente quer. Então, ele entra junto com o cozimento do feijão. Para que eu retire todo o sabor que tem dentro da minha panela, eu vou pegar um pouco dessa água, levantar fervor aqui na panela, para retirar, né? Isso aqui do fundo da panela, porque isso vai dar um gostinho no nosso feijão. Juntar aqui e fecho a panela de pressão. Deixo na pressão de 20 a 30 minutos. Após 30 minutos na pressão, eu abri a minha panela de pressão. Esperei sair toda a pressão, né? Desliguei. Então, é isso que nós temos. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... Ó, o grão ainda está inteiro. Vou colocar a nossa linguiça e posso acertar o sal nesse momento. Colocar um pouco mais, para quem gosta, né? Um pouco mais salgadinho, porque nós só colocamos um pouco de sal na carne. Vou fechar novamente a minha panela e deixar 5 minutos na pressão, após levantar pressão, e desligar. Então, um pouco de sal a mais. O aroma está incrível. Essa feijoada fica maravilhosa. Sem contar que o nosso osso buco está assim, ó, se desmanchando no meio do feijão. Então, vamos lá para mais 5 minutos de pressão e já volto com vocês. A nossa feijoada está pronta. Olhem aqui, a gente tem os pedaços de linguiça e de carne, né? De osso buco. No meio dela, eu passei para cá. Ela até já esfriou um pouco. Então, se a gente não consome ela no dia, eu acabo separando em porções e congelando. Fica deliciosa! Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa receita de hoje. Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Bye! Tchau! Tchau!